É convidado por sua excelência, senhor governador do estado do Pará, e apresenta neste momento, assinado, está assinado o decreto que oficializa o lito da SEAC, palácio do governo de junho de 2023. E neste momento, ouviremos a banda de música do Corpus de Bombeiro Militar, com a regência do maestro subtenente Ivanildo, o hino da SEAC, oficial. Convidamos a todos para de pé, ouvirmos o hino da SEAC, que acaba, por sua excelência, senhor governador do estado do Pará, é o desalubar balho de ser oficializado. Dispositivo permanece sentado, por gentileza. Lenta e música de Vicente José Margueiros. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.